Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar o passo a passo de uma pintura comercial. Se liga aí! Galera, se vocês querem um curso completo aí sobre grafite, desde a concepção das letras, os conceitos, até o acabamento no muro, tem o curso comograftar.com, que esse mês está com promoção, 25% de desconto aí pra vocês, o link vai estar aqui na bio e no comentário fixado. Se você quiser entrar no nosso site comograftar.com e tirar todas as suas dúvidas com a nossa equipe que está lá à disposição, você também pode ver o nosso conteúdo, as aulas extras, as aulas bônus, enfim, você pode fazer da onde você estiver, da sua casa, e vai ter um grupo de WhatsApp onde você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, comograftar.com, aproveita aí 25% de desconto, vai que vai. Então galera, eu decidi fazer esse vídeo nesse formato, porque eu já tenho um tempo aí que eu estava tentando fazer alguns formatos de vídeo diferente e tal, eu fiz um recentemente trocando ideia com Fox e pintando, esse eu quis fazer um trampo comercial, algum trampo que eu faço aí no meu dia a dia, e vou comentando o que eu usei de material, o que eu usei de técnica, como eu decidi fazer as coisas, enfim, vou fazendo comentários durante todo o processo do vídeo, e enfim, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês consigam captar aí boas ideias, ou então algumas dicas aí no decorrer do vídeo, e se você gostar desse estilo de vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês estão achando. Se vocês não gostarem também pode comentar, fica à vontade, ou então apenas dá um bom dia, boa tarde, boa noite, só para ter um comentário aí de vocês, já vai deixando o seu like também, e se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo, acompanha esse passo a passo aí, vamos nessa. Salve, salve galera, beleza? Então hoje, nós estamos aqui numa escola que eu estou pintando, eu já fiz um trampo aí, ó, depois a gente vai poder acompanhar também um vídeo aí, desse rolê que eu fiz. Tem mais três, dois muros lá fora, e o portão, que eu ainda preciso fazer, mas o que eu vou fazer o passo a passo aqui, para vocês acompanharem comigo, é essa parede aqui, que eu já estou fazendo, eu estou aplicando, porque aqui já tinha uma faixinha pintada, né, tinha uma faixinha pintada aqui, aí eu estou cobrindo com esse azul claro, depois eu vou fazendo detalhes com outros tons de azul, e mais alguns desenhos em cima com ícones saltando e tal, porque é uma escola para criança, né, bem pequena, então tem que ser um desenho bem divertido e colorido. Para fazer esse rolê aqui, eu estou usando tinta, uma tinta da Souvenir mesmo, que eu comprei branca, é uma tinta para piso, então ela é bem forte, tem uma boa cobertura, e aí na loja mesmo, eu pedi o cara para pigmentar um pouquinho de azul, para ficar esse tonzinho de azul, eu gosto muito desse tom de azul aí, eu escolho pelo catálogo lá, e ele faz na máquina, então a tinta fica muito boa, e para ter esse controle aqui, eu estou aplicando com uma trincha dessa, que aí vai me dando esse controle, tem um acabamento legal, né, assim, passar direitinho, e agora eu já estou, vou para a segunda de mão, que aí vai ter uma boa cobertura. Eu diluí a tinta só com 10% de água, bem pouquinho mesmo, assim, só para dar, para espalhar um pouquinho, né, e diluir bem pouco, justamente para ficar, não ficar escorrendo muito, beleza? Então vamos lá, vou acabar essa segunda de mão aqui, vocês vão acompanhando comigo, que aí depois eu vou falando dos próximos passos aí para vocês, vamos nessa. Tchau! 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 pouquinho mesmo só para dar uma espalhada e tem uma boa cobertura tá então ela vai secar rapidinho que tá quente e a depois eu vou fazer um vídeo também é só sobre diluição de tinta falando sobre isso já pediram aí no canal promete talvez né quando você tiver assistindo esse vídeo pode ser que eu já tenha lançado né o vídeo se você tiver interesse pergunta aqui no comentário que se eu já tiver lançado eu deixo link aí para vocês beleza E aí 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 bom feita essa parte aqui da um fundo aqui né bem bem artístico assim a ideia aqui é fazer alguma coisa de tecnologia e eu vou usar alguma coisa de espaço sideral planetas robôzinho coisa de internet computador foguetinho voando então eu quis fazer essa cara aqui eu não quis usar o preto né obviamente na na parte de fora da terra não teria que usar alguma coisa em preto mas eu só usei essas tonalidades de azul porque como aqui são crianças muito pequenas eu não queria deixar nada um ambiente muito escuro então agora eu vou vir fazendo alguns ícones soltos aqui dessas coisas de tecnologia só com o branco é só o contorno e depois em alguns pontos eu vou fazer colorido só como se o desenho tivesse só alguns ícones coloridos e alguns ícones só contorninho branco para ficar uma coisa suave não muito pesada e é compatível muito com a molecada pequenininha né vamos nessa e aí 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 Bom, isso aí Eu acho que ficou legal aqui Eu fiz um Fiz uma coisa bem colorida, mas também com traços bem infantis usando coisas de ícones e tecnologias e coisas assim Usei um pouco de fumê Eu não gosto muito de usar o fumê Porque as vezes fica meio cinzento Mas como aqui não pega sol Então não tem problema nenhum usar ele Das marcas importadas não acontece isso Mas das marcas nacionais tem acontecido muito Fica uma capa cinzenta em cima do trampo E como aqui é interno e não pega sol Eu acabei usando Enfim, vamos ver como ficou aí Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, comenta aqui o que vocês acharam do trampo E também ficou com alguma dúvida Sobre esse processo ou sobre qualquer outra coisa Manda aí nos comentários também Que eu pessoalmente leio todos E na medida do possível vou respondendo Se tiver alguma dúvida a massa A gente transforma em vídeo Fala aí também se vocês estão gostando desse estilo de vídeo Ou eu comentando aí os trampos e tal Que aí a gente vai fazendo mais assim Beleza galera? Vamos ver como ficou o trampo aí Vamos nessa Tchau 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 Tchau